É, votaram sim, 48 senhoras e senhores senadores, votaram não 10, uma abstenção, está portanto aprovado o nome do senhor Emanuel Campello de Souza Pereira, para exercer o cargo de membro do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações Anatel na vaga do senhor Igor Vilas Boas de Freitas. Será feita a devida comunicação à presidência da República.